Se Jesus te chamar Vem correr pra te ver Ele viu sua voz Se Jesus te chamar Não demore pra vir Eu já ouço a voz Vem ao sol da tendência Jesus está aqui Mas posso Ele te chamar Vem até o reino atender Enquanto Ele te chamar É da vitória pra você Glória a Deus, aleluia Ele está aqui na tramação É da vitória Glória a Deus, aleluia Se Jesus te chamar Vem correr pra te ver Eu ouviu sua voz Se não viu o teu clamor Venho pra resolver Se Jesus te chamar Não demore pra vir Eu já ouço a voz 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 Mas posso Ele te chamar Eu já ouço a voz Eu já ouço a voz Eu já ouço a voz Mas posso Ele te chamar Vem até o reino atender Mas posso Ele te chamar É da vitória pra você Assim já recebam o Senhor Nosso Jesus